Grande atriz acaba de ser encontrada morta e o motivo deixa a família em choque. Todos os detalhes sobre essa trágica perda eu vou te contar já já. Mas antes eu peço que por gentileza que você se inscreva em nosso canal e ative também o sino das notificações para receber os novos vídeos e não se esqueça também de deixar aquele like. Agora vamos à notícia. Segundo o que foi noticiado nesse exato momento pela Rede Globo de televisão, uma atriz muito querida por todos nós acaba de perder a vida de uma forma trágica. De acordo com algumas informações, hoje pela manhã ela foi encontrada sem vida dentro de sua própria casa. Uma das testemunhas que teriam encontrado a atriz já sem vida informou a polícia que assim que encontrou o corpo da atriz, acionou o serviço de emergência. E quando chegaram no local, foi constatado que ela já estava sem vida. E infelizmente acaba de ser confirmada pelas autoridades que a atriz que fez parte de diversos filmes famosos tirou a própria vida e nos deixa hoje, aos 66 anos de idade, a nossa querida atriz Verônica Forque.